Então galera, é isso aí A gente tá aí mostrando a natureza O que é que tá se fazendo aí, se proporcionando melhorar cada dia mais pra nós aqui, no Ciridou, isso aí é começo de janeiro aí, ô safado Então vamos alongar esse vídeo aí, mostrando aqui nossos bichos aqui, nossa vaquinha, nossa vaquinha mojada aí Nossa vaquinha mojada, ô safado, nossa vaquinha mojada aí, tô cuidando dela, já passei pelo médico veterinário com ela aí Então, ô safado Ó safado, deixa eu dar a cara aí, dá a cara pro porrão aí, vê Nossa, moleque, nossa régonha aqui, ó Vaquinha aqui, nossa Nosso cachorro ferrujo, ferrujo Também é aqui que nós gravamos a maioria dos nossos vídeos aqui Ficando bonito aqui, ó Ficando bonito aqui, ó Viste aqui, ó Viste aqui 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 ó Vista da paisagem aqui do nosso lugar, que a gente mora aqui no sítio aqui, ó. Mostrando aí esse vídeo aí simples, bacana. A natureza aí ajudando aí o nosso Nordeste aqui. Então a gente se merecer, a gente pede, a gente pede a escrita a vocês. Então é isso aí, se a gente merecer. E se vocês gostarem desse vídeo aí, ajuda a nós, se inscreva no nosso canal, dá o like e faça seus comentários aí, ó. Valeu! Tchau! 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 Tchau!